Salve, salve, galerinha, tudo junto pra mais um vídeo. Hoje é dia de derby, às 19 horas. Tem Palmeiras e Corinthians, ou melhor, né, tem Corinthians e Palmeiras lá, né, o Química Arena. Por mais que o nosso pensamento esteja na terça-feira, né, que é o jogo que eu acho que define muito a nossa temporada, tem esse derby, derby é sempre importante, nunca é bom perder, ainda mais numa véspera de uma decisão. E se o Palmeiras vencer hoje, a gente iguala o número de vitórias que o Corinthians tem dentro da Neoquímica, né. O clássico tá dentro do estádio dos caras, tá dessa forma. O Corinthians tem seis vitórias, o Palmeiras cinco, e acredito que são mais quatro empates. Então se a gente ganhar hoje, a gente empata. Só que hoje o Palmeiras já é o time que mais venceu o Corinthians lá dentro. Então dá pra dizer que a gente é bem competente na casa dos caras, né, um visitante indigesto. Inclusive o Palmeiras, nessa temporada, ele parece que tem jogado até melhor fora de casa, né. Cara, o que dá pra dizer desse clássico é que, assim, os últimos jogos, e eu não tô falando isso de maneira soberba, não. Eu espero que você, você palmeiras, vai me entender. Espero que o corintiano que esteja assistindo também entenda isso de forma natural. Mas nos últimos jogos, cara, não tava dando muita graça, não. Até por isso, o Palmeiras acha que tá sete jogos, se eu não me engano, sem perder o Corinthians. Então a gente assistia, assim, aos últimos jogos de uma maneira muito tranquila, né. Porque você sabia que, cara, deve ser muito difícil perder. A diferença dos times e dos momentos era muito grande, né, cara. Era muito grande. O time do Corinthians era muito fraco. Não à toa a diretoria acabou fazendo alguns investimentos. Até além do que podia, de fato. Mas pra tornar esse time mais forte, mais competitivo. E conseguiu. Hoje o time do Corinthians é um time respeitável, né. Principalmente do meio pra frente, aí se reforçaram muito bem. Esse retorno ainda não veio dentro de campo. Acredito até por conta do treinador e tudo mais. E são dois times que estão vivendo um momento estranho, né. Acho que as duas torcidas esperam um pouco mais do desempenho das suas equipes, né. Então esse derby aí vai ser um... Quem sabe um divisor de águas, né. Geralmente isso dá muita moral pra quem ganha esse tipo de jogo, né. Mas enfim, pensando nisso, eu decidi fazer aqui um comparativo. Aquele raio-x, 11 contra 11, no mano a mano. E ver quem é melhor, né. Levantar aí, conversar um pouco sobre cada jogador. Então vamos começar aqui, ó. O Everton versus Cássio. Cara, aqui eu acho que não tem como, né. Acho que aqui não tem nem muito o que ficar justificando. Não tem muito o que ficar debatendo. O Everton hoje eu acredito que seja o principal goleiro atuando no Brasil. E na boa, se você pegar todos os goleiros brasileiros, os que atuam na Europa e tudo mais. Eu vou ser muito sincero com vocês, rapaziada. Eu não vejo o Everton deixando a desejar. É claro que assim, né. O cara que joga na Europa, ele tem um outro nível de atuação. Se você pegar, por exemplo, o tanto que o Ederson participa do jogo com os pés também. É claro que o negócio é diferente, né. Mas eu tô falando assim, debaixo das traves, eu acho que o nível do Everton não deixa a desejar, sinceramente. Isso também aconteceu há um tempo atrás com o Cássio, né, cara. Eu admiro demais o Cássio. Eu acho que ele tem uma história muito grande no Corinthians. E é merecedor de tudo que conquistou, porque é um monstro de goleiro. E teve um momento em que o Cássio vivia uma fase que não devia nada pra nenhum goleiro da Europa também. É que hoje eu acho que a fase do Cássio, a realidade dele, já é um pouco diferente. O Everton tá acima, eu acho que você vai concordar comigo, né. Vamos pro segundo duelo aqui. As escalações, é óbvio que elas não são 100% confirmadas. Eu peguei a provável escalação do Pobres, a provável escalação do Corinthians. Pode ser que tenha alguma diferença, mas enfim, é só pra gente analisar aí os prováveis times, né. Aí, Marcos Rocha contra Fagner. Eu acho que o Fagner leva essa. Eu acho que o Fagner é um jogador mais completo. O Marcos Rocha tinha como marca registrada ser um jogador extremamente ofensivo, que apoiava muito, que ia bem lá na frente. Hoje ele já é um cara que, muitas vezes, o Abel usa pra compor terceiro zagueiro. É um cara que raramente sobe. Quando sobe, raramente acerta o cruzamento. Ele tem se destacado mais por números defensivos, mas também tem falhado muito lá atrás. Então eu acho que o Fagner hoje leva de bandeja aí. Acho que tem... Sei lá, né. Muito se fala sobre o Fagner ser um jogador mais maldoso, mais agressivo, mais violento e tudo mais. Só que eu acho que, tecnicamente, ele é um dos principais laterais direitos do Brasil hoje também. Continua sendo, né. É um jogador que eu acho que agrega muito valor aí ao Corinthians. Então acredito que o Fagner leve essa. Vamos lá pro segundo duelo aí. O João contra o Luan. O João, um jovem aí, né, de potencial. Parece ser um zagueiro aí que vai evoluir bastante ainda. Mas eu acho que não tem como disputar com o Luan hoje, né. Por mais que ainda existam muitas restrições em relação ao Luan. Ele fazendo dupla com o Gomes. É uma dupla extremamente vencedora, que tem ótimos números. E o torcedor palmeirense tem bastante restrição com o Luan. Mas eu acho que não dá pra comparar. Acho que o Luan leva esse duelo. A gente tá falando de um cara que já tem uma série de títulos. Já tem uma carreira muito mais consolidada do que um garoto aí que tá começando a aparecer aí no rival. Enfim, vamos pro próximo duelo. O Gomes e Gil também acho que não tem como disputar aqui. O nível de atuação do Gomes eu acho que eu coloco entre, quem sabe, os três melhores zagueiros aí da América do Sul. Hoje do Brasil eu acredito que ele ainda seja o principal. Não consigo pensar em nenhum zagueiro que tenha um nível de atuação aí do Gomes. E falo isso deixando todo o clubismo de lado. O Gil é um bom zagueiro. Foi melhor na primeira passagem do que agora. Ele já caminha mais pra um fim da carreira. Então eu acho que não tem muito o que falar. Gomes leva fácil. Vamos pra lateral esquerda aqui. E esse eu acho que é um duelo interessante, cara. Porque o Piqueires ele chegou com bastante expectativa do torcedor palmeirense. Esperando, quem sabe, até uma comparação com o Vinha e tudo mais. Até agora não mostrou nada demais. Já tem torcedores, inclusive, achando que ele... Puta, esse Piqueires aí não sei não. Achando que é um cara meio durão, meio grossão. Mas eu acho que ele ainda precisa de mais tempo pra mostrar o seu futebol. Pra gente entender qual vai ser o nível de atuação dele. Por outro lado, o Fábio Santos já é figurinha conhecida aqui do futebol brasileiro. Um cara que tem bastante título aí. Foi bem em várias equipes. Inclusive no próprio Atlético Mineiro, né? Antes de retornar ao Corinthians. E eu acho, cara, que por mais que o Fábio Santos já não seja aquele Fábio Santos, ele é muito mais importante pro Corinthians, pela liderança. Bate pênalti bem, bate falta bem, do que o próprio Piqueires pro Palmeiras, né? Então se você for comparar quem é mais importante pro Corinthians, o Fábio Santos é um milhão de vezes mais importante. Faz muito mais a diferença do que o Piqueires faz pro Palmeiras. Então, por conta disso, eu vou de Fábio Santos. Próximo duelo, a gente já começa a chegar no meio campo. Olha só, o violão quase caiu. A Juliana segurou. Participações, interferências externas no vídeo. Mas vamos lá. Danilo contra Cantillo. Cara, o Cantillo é um jogador mais técnico aí, né? Um cara que costuma, muitas vezes, iniciar as jogadas do Corinthians, né? Quando o Gabriel não tá lá. Mas eu acho que também não dá pra comparar hoje com o que joga o Danilo, né? Muito se falou da base do Palmeiras. Patrick de Paula, Veron, Gabriel Menino. Mas, pra mim, o Danilo é o principal jogador. É o cara que mais deu certo. É o cara que mantém o nível de atuação sempre muito acima da média. É um moleque que, assim, cara, eu acho que ele precisa aprender só a finalizar. Quando ele conseguir chegar na cara do gol e ter mais frieza, esse moleque vai ser extremamente completo. É um jogador que tem a cara da Europa. É um volante extremamente moderno, que marca, que sai pra jogar. Então, o Danilo, pra mim, hoje, inclusive, é a revelação aí do futebol brasileiro nos últimos tempos, quando a gente diz de volante, né? Eu acho que não tem nenhum melhor do que o Danilo e com a idade dele, né? Enfim, próximo duelo. Juliano e Zé Rafael aqui, bicho. Tem muito o que comentar também, né? O Juliano, todas as passagens que ele teve aqui no Brasil, Grêmio, Inter, foram muito boas. Foi pro Zenit, foi lá pros Emirados Árabes, Catar, sei lá pra onde ele foi depois. E retorna pro Corinthians e ele já modifica um pouco o jeito do Corinthians, né? Ele já dá uma solidez maior pra aquele meio campo. É um jogador que eu acho que ainda não tá jogando o que pode jogar. Eu acho que o Juliano pode jogar mais. Mas também acho que é questão de tempo. É muito mais jogador que o Zé Rafael, cara. Eu acho que o Zé é aquele jogador que é bacana você ter no eleito, porque ele quebra várias funções, faz ali praticamente todo o meio campo, ainda pode jogar aberto pela direita ou pela esquerda. Então ele é muito versátil. Mas da mesma forma que ele é muito versátil, ele é muito inconstante. Então ele passa por momentos onde ele joga muito, passa por outros momentos em que ele não joga nada. Então, o Juliano eu acho que é um jogador que tem muito mais recurso É melhor do que o Zé Rafael. Acho que o Juliano leva essa. Vamos pro próximo duelo. Esse duelo, pra mim, é muito equilibrado pelo seguinte, né? O Rafael Veiga, desde que o Abel chegou ao Palmeiras, ele se tornou um dos principais jogadores do elenco. E se você for analisar números, o Rafael Veiga é um dos principais meias do Brasil hoje. Ao lado do Arrascaeta, ao lado do Nátio. Ele é um cara que lidera os números de gols do Palmeiras. Só que ele não é aquele jogador tão participativo. Ele não é aquele meia que vai ter a bola, que vai carimbar toda hora. As jogadas vão passar sempre pelo pé dele antes de dar sequência. Ele é um jogador que, muitas vezes, ele tá sumido no jogo. Você não ouve falar do Rafael Veiga. Mas uma bola que sobra pra ele, ele finaliza ali de média distância. E ele tem um chute mortal. Então eu vejo o Rafael Veiga muito mais como um ponta de lança, um, quem sabe, até um segundo atacante, do que propriamente um meia. Então, por isso, até que ele some da partida algumas vezes. Ele não é aquele jogador que quer ter a bola toda hora, sabe? Que dá o ritmo do jogo. Já o Renato Augusto, além de ele ter a finalização muito apurada, ele também é esse jogador que arma, que dá ritmo, que dá constância. Eu acho o Renato Augusto muito melhor e muito mais completo até do que o Rafael Veiga. Mas hoje a fase do Rafael Veiga é sensacional. E o Renato Augusto, ele tá buscando retornar à sua melhor forma. De novo, eu acho o Renato Augusto melhor. Eu acho mais jogador. Mas hoje eu vou do Veiga pela fase. Porque o Veiga tá numa fase muito boa. E o Renato Augusto tá voltando agora e tá procurando ainda melhorar a sua parte física. Mas é só por isso. Eu sou muito fã do Renato Augusto. E se eu pudesse ter um jogador do Corinthians no Palmeiras, seria ele. Vamos pro próximo duelo aqui. O William contra o Wesley. Esse duelo também é um pouco difícil de analisar. Porque o William tem uma carreira muito boa na Europa. Muito boa na Europa. Mas a última passagem foi no Arsenal e não foi tão boa assim. Inclusive teve torcedor do Arsenal que ficou feliz quando ele saiu. Eu acho que o William é um dos casos de jogador que vai acabar sobrando aqui no Brasil. Porque a gente pega caras na Europa que já não tão em alta. E ele vem pro Brasil, ele destrói. Inclusive eu vi imagens do treino do William lá no Corinthians. Ele fez vários golaços aí, batendo, colocado ali, tirando qualquer condição do Cássio. Então o William tem muita técnica. E o Wesley é um jogador muito bom que surgiu na base do Palmeiras. Que vem se tornando um dos principais nomes do ataque. Mas também passa por algumas inconstâncias. Tem período que ele tá jogando bem, tem período que ele tá jogando mal. E além dessas inconstâncias também, ele passa por algumas injustiças que eu acho que o Abel comete de muitas vezes tirar ele do time. Como foi contra o Atlético Mineiro, ele tirou o Wesley do time pra colocar o Rony pra ficar marcando o corredor. Coisa que eu odeio. Então eu acho que o Wesley, por merecimento, ele é titular desse Palmeiras. Mas ele passa por algumas injustiças até que o treinador comete. Pois bem, apesar dos pesares, eu acho que eu vou de William pelo que ele representa. Pela carreira, foi jogador de seleção e tudo mais. Mas eu acho que é questão de tempo pra ele começar a desenvolver o que o torcedor espera. Eu acho que hoje o William é mais jogador que o Wesley. Apesar do Wesley ter muito potencial pra evoluir. Acho que eu vou de William. Próximo confronto, o Dudu contra o Roger Guedes. Vai colocar aí o Dudu contra o novo Judas. Cara, eu acho o Roger Guedes um bom jogador. Ele é um bom jogador sim. O problema dele é a postura, é um cara meio mimadinho, é um cara meio bicudinho ali. Mas ele joga muita bola. Ele é bom jogador quando ele quer jogar. Só que o problema é querer jogar. Então ele tem esse negócio assim. Inclusive no Palmeiras ele passou por episódios de puro estrelismo. Se isso chegar acontecendo com o Corinthians também, vai ter problemas. Só que cara, não dá pra comparar o que o Dudu joga. O Dudu, desde o tempo que ele chegou ao Palmeiras, passou 4, 5 temporadas sendo o melhor da posição. E apesar de também não estar jogando tudo o que se espera dele ainda. O Dudu eu acho que leva fácil essa. É a principal estrela. Talvez seja a única estrela do Palmeiras. Ou vai, sei lá. Incontestáveis ali. Gomes, Weverton e Dudu. Vai. Acho que aí fica melhor. Ele faz parte desse elenco pouco estrelado do Palmeiras. Mas muito competitivo. Então o Dudu que leva esse confronto. Vamos pra última aqui. Dois jogadores que estão um pouco em baixa. Eu vi muita gente reclamar do Jô. Já, né? O Cross principalmente. É um cara que reclama todo o jogo praticamente do Jô. Cara, eu acho o Jô melhor do que o centroavantes que a gente tem. Com exceção ao Luiz Adriano. Mas é melhor que o Davis. É melhor que o Bigode improvisado. É melhor que o Rony improvisado. O problema do Jô é que ele parece muito pesadão aí. Ele parece que não está se encaixando nesse time do Corinthians ainda. Mas eu acho que se o Corinthians melhorar o seu jeito de jogar. E acertar, né? Começar a pegar mais entrosamento. Eu acho que o Jô ainda pode ser útil. Porque fazer gol, ele sabe ter posicionamento. Ele sabe. Ele é o cara que conhece os atalhos da grande área, né? E o Luiz Adriano no Palmeiras. Acho que é incontestável que dos jogadores pra jogar ali naquela posição. Ele é o melhor que a gente tem. Ele é o mais inteligente. Ele é o mais técnico. Além de fazer gol, ele sai pra armar o time também. Só que ele tá passando por um momento que ninguém sabe qual que é a dele, né? Então, muitos torcedores puto aí pro pagodinho. Puto com essas lesões que ele tem toda hora. Só que o Luiz Adriano dentro desse clássico, ele tem se tornado um carrasco do Corinthians, né? Todo jogo praticamente, ele mete caixa. Então, o Luiz Adriano leva essa. E espero aí que ele possa ser importante hoje de novo. Marcar hoje de novo. Ele já marcou contra a Chapecoense no Campeonato Brasileiro. Ele precisa voltar a fazer gol. Até porque a gente vai ter, de novo, confronto contra o Atlético. Seria muito importante que ele retomasse a sua melhor condição técnica e física. Porque contra o River, fora de casa, na Liberta, ele foi muito importante. Então, vamos torcer pra que hoje esse clássico dê moral pra ele. Mas é isso, rapaziada. Depois a gente deve voltar aí com pré-jogo, pós-jogo, react e tudo mais. Hoje tem. E vamos lá. Vamos ver o que acontece nesse clássico aí. Deixa o seu comentário. Deixa o seu like. Deixa tudo aí no vídeo. No vídeo, fala o que você achou aí desses 11 contra 11. Coloca a sua escalação do derby também. Coloca os jogadores que você acha que formariam o time ideal, considerando os 11 de Palmeiras e Corinthians. E segue lá no Insta também. Arroba, el, underline, dona. Beleza? Valeu, tamo junto.